Salve, salve, família gnobre! Hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que cês tão aí do outro lado da delinha? Seguinte, rapaziada, hoje eu tô trazendo um vídeo que, mano, muita gente aqui no meu canal está me perguntando Que é o que, mano? A minha moto sumiu do canal, mano, faz quase um mês que ela não mostra que ela sumiu mesmo Mas calma, fica tranquilo, porque sim, ela está aqui, mas, mano, realmente, ela tá abandonadinha Ela tá triste, ela tá precisando de uns reparos, mano Sem relação, mano, vamos lá pra baixo que eu vou mostrar pra vocês Porque, mano, eu sei que ela tá muito tempo fora do canal Eu acabei comprando meu carro novo, então a gente acaba usando muito mais o carro do que uma moto Galera, esse aqui é meu carro, eu comprei esse carro aqui do meu pai faz um mês e pouquinho Então eu comecei a usar muito ele, muito mesmo Eu tô usando ele pra fazer tudo, mano, vou no mercado, pego o carro que é mais fácil É muito mais prático o carro, mano, porque você tem como guardar as coisas Se alguma coisa bater em você, mano, você não se machucar tanto Mas, mano, eu fiquei com dó da minha motinha parada, mano Ela tá aqui na minha frente e eu tô até com dó de mostrar ela pra vocês, mano Mas eu vou mostrar, ó Ai, meu Deus Chega de drama Essa aqui, olha só como tá a minha motinha, mano Meu Deus, olha isso aqui, galera, ó Barro, barro demais, barro nas rodas Aqui, mano, ó, tá tudo empoeirado, mano Tudo empoeirado mesmo Ela vai fazer praticamente um mês que tá parada Eu dei uma volta hoje nela pra bateria não dar uma riada, tá ligado? Mas, mano, eu tenho que voltar ativa com ela, velho Eu tenho que voltar, porque ela tem só 67 mil quilômetros rodados, mano Eu quero chegar a 100 mil ainda com ela Tem que chegar a 100 mil, pelo menos E também por quê, galera? O meu carro, eu coloco 50 reais, dá dois dias e meio No terceiro, já acabou a gasolina Eu tenho que ir lá, colocar de novo, repor Porque, mano, esse carro bebe demais É 2.0 E como ele tá com muita falinha, mano Ele acaba gastando um pouquinho mais A moto, eu coloco 50 reais, mano Eu duro um mês e meio E olha lá, mano O bagulho sobra demais, mano Então eu tenho que voltar a usar a moto Porque é uma economia muito maior Eu vou sair agora com ela Que eu tenho que comprar algumas coisas pro meu computador E o que que eu vou fazer? Vou abastecer, vou encher o tank dela Ela já tá na metade Eu não gosto de andar na reserva Por quê, galera? É uma coisa que eu aprendi na autoescola Se você ficar andando naquela 10, 1, 20 O seu tank vai ressecar um dia E quando você encher o tank Vai sujar todo o carburador Vai sujar, tipo, todo o seu carro, mano E depois começa a dar uns problemas Então eu não gosto de andar na reserva com a minha motinha Eu sempre deixo ela no tanque cheio Mas o subarão, meu blindão Não tem como, mano Porque se eu... Pra mim encher isso aqui vai uns 200 e poucos reais, mano E eu não tô com essa grana pra gastar assim de uma vez Então vamos, partiu Vamos andar com a motinha Vamos comprar as peças do meu computador que tá faltando E depois eu vou dar um banho nessa moto, mano Porque ela tá precisando Ela tá precisando ter, tipo, um cuidado especial Mas, mano Já tem uma coisa muito especial pra ela chegando semana que vem Que é o kit chavidade, mano Pra quem não sabe É um kit que eu coloco uma peça de ferro bem aqui embaixo Coloco os retrovisor pancada E muito mais coisa, mano Mas isso aí é só pro próximo vídeo Porque hoje é pra mim tirar a poeira da minha moto, mano Minha moto que tava um pouquinho abandonada Mas eu vou voltar com tudo aqui pro canal Com esse kit chavidade que tá chegando Vai ficar pancada, mano Vamos pegar o meu capacete Ah, verdade, mano Eu comprei um capacete novo também Esse aqui, mano É meu novo capacete, tá ligado Ele tá sem um bagunzinho da GoPro Eu vou colocar agora Mas, mano, eu achei ele lindo Eu comprei ele lá na loja do Thiago, mano Olha que lindo esse capacete Comparado ao meu antigo Você tá doido Galera Primeira vez Que eu tô ligando ela Depois de muito tempo, hein, mano Vamos ver Vou ligar no neutro Que daí fica mais leve pra ela Opa Deixa eu ir embora Opa Deixa eu ligar aqui o bagulho Esse aqui que é bom Aí vai ligar Vai Aí, ó Ligou Mas eu preciso de ajuda Isso aqui não pode Ela tem que ligar de boa Então partiu, mano Vou primeiro no lugar que eu tenho Comprar as PC do computador Antes que feche Que é 5h30 E depois Vou abastecer ela, mano Que ela tá precisando Ih, morreu Mano do céu Que diferença de andar na minha motinha Do que ficar no carro, mano No carro parece que é sem graça, mano Sei lá Na motinha você tem Você é mais maleável, tá ligado Ó, seu brinque Seu zoa Tá, é diferente, mano Sério Saudades demais da minha motinha, mano Ó, fusca azul Vou passar aqui no meio Aqui no corredorzinho Ah, moleque Saudade de pegar um corredor Não tem que pegar trânsito, mano Cê tá louco, velho Eu ainda tenho que fazer Muita coisinha na motinha, mano Mas isso aqui pra mim Já tá ótimo Por enquanto Tem que arrumar a moto e o carro Vai, abre o sinalzinho pra nós Vai, abre aí Foi, abriu Ah, moleque doido Saiu Tchau Eu não vou assistir ela agora não Porque isso não vai dar tempo, mano Ela tem uma sequência de ninguém Isso aqui Na volta eu vou encher o tanque Mano, que Sério, galera É outra brisa, mano É outra parada Você dirigir Só uma motinha, mano Eu amo o carro Obrigado É um conforto totalmente diferente Mas Isso aqui é a sensação O peito no rosto Tá ligado Mano, um fio vivo Sei lá, mano É muito da hora É muito da hora É muito gostoso Só vamos Olha isso aqui, mano Pegar um corredorzinho Aqui, hoje tá mais de boa, mano Pegar um corredor com essa motinha Que é a coisa mais gostosa do mundo, mano Sério É um tempo desse que paga isso aqui Só vamos Vamos que vamos Olha, saímos Cortamos Só vai, papo Vamos ver ele é baleado Vamos lá comprar as coisas e é nóis, mano Mano, seguinte Comprei tudo o que eu tinha que comprar Mano, na hora que tava fechando, mano Era a última peça do menino Conseguiu me vender Então saiu baratinho Pensei que esse aí Mais de 50 reais Saiu 45 Só vamos E agora eu falei no posto Passei na frente Não tinha gasolina, mano Os cara não tá me buscando vender Então eu vou ter que ir em outro Porque ali eu acho mais barato, tá ligado? Tô nomeazinha, papum Mano Eu tô tirando o perrugem aqui da motinha, mano Eu vou numa praça Porque eu sempre fui com o leleiro mais novo Porque eu tô com saudade dela, mano Eu sempre adoro estar lá Porque me dá um escrito, tá ligado? Sei lá, tipo, eu fico bem comigo mesmo Então eu vou lá Vou tirar umas fotinhas da minha gatinha E partir lá pra acessar E ir pra casa pra vocês verem, mano Que eu comprei dois monitor, tá ligado? Pra deixar eles Meu quarto tipo gamer mesmo, mano Poder fazer live Fazer tudo que tem que fazer Então vamos lá Essa pracinha aqui, mano É que eu amo, tá ligado? Amo, amo, amo de coração, mano Adoro essa praça Fiz uma parte da minha vida muito boa E eu adoro vir aqui, mano Relembrar esses momentos, tá ligado? O que mais? Vou até tirar uma fotinha da minha motinha aqui, mano Que eu vim aqui empinar de bicicleta, tá ligado? E hoje, graças a Deus, tenho condição de ter uma motinha Pode tirar uma fotinha dela Galera, cheguei aqui em casa, mano O seguinte Eu comprei esses dois monitores aqui, ó Esse aqui já tá funcionando Esse aqui ainda não Porque tava faltando essa pecinha aqui, ó Eu fui lá especialmente pra comprar isso aqui, mano, ó Um adaptadorzinho pro HDMI dele E comprei isso aqui, mano Sabe só? Tem entrada Essas tomadas normais E tem USB Que eu vou colocar desse lado aqui Porque esse meu lado aqui, mano Já tá totalmente cheio, ó Olha o tanto de coisa Então, mano, vou arrumar tudo pra ficar pancada E quando ele já estiver todo preparado Eu volto aqui e mostro pra vocês E já tenho que ir lá lavar minha moto, mano Rapaziada, consegui finalizar Graças a Deus, demorou um pouquinho Mas arrumei tudo E também já pedi meu jantar, mano Tava morrendo de fome Porque o dia inteiro pensando em muita coisa E acabei esquecendo de comer Mas olha só como que ficou o meu setupzinho agora Esse aqui é nosso novo setup, mano Vamos botadorzinho ali Mouse da Razer Teclado mecânico Ó, dois monitores muito pancada Que foi graças ao meu editor que eu comprei Tava comendo um chocolatezinho aqui, tá ligado? Pedi dois lanchinhos Uma coquinha, mano Que pancada, mentira Gostei pra caramba, mano Desses dois monitores Os meus dois monitores antigos, galera Eles eram de marcas diferentes E eles já eram bem antigos, tá ligado? Um tinha que ir do meu irmão Os dois, na verdade, tinham que ir do meu irmão E, mano Um já tava chiando Um outro já tava no fim da vida Então foi muito bom poder trocar E como tava na Black Friday Mano, saiu muito barato E eu acabei comprando até o Amazon Prime Pra ser mais rápido ainda Quando eu comprasse alguma coisa na Amazon Mano, eu gostei demais Demais mesmo, você não tem noção Agora eu vou comer E aí é que eu volto Mano, não vai dar tempo de lavar a moto Porque já tá de noite, mano Sério, não vai dar tempo Então vamos ver isso pra outro dia, mano Mas agora eu vou comer Que eu tô muito fome Família, terminei de comer, mano Vim aqui embaixo Pra mim me despedir da minha motinha E me despedir de vocês também, né, mano? Nossa motoquinha tá aqui Tá abandonadinha Mas ela vai voltar com tudo pro canal Eu vou dar um banho nervoso nela amanhã Não vou mostrar pra vocês Mas eu vou dar um bom trato nela Passar um óleo nas ferruis Pra dar aquela lubrificada na motinha Abastecendo nossa motinha Mas Seguinte, mano Eu tô com um puta projeto pra ela Ou pra uma próxima moto Mas eu quero que vocês me decidam Porque eu não vou pular com umas 600 Logo de uma vez, galera Não vou Eu não vou cometer esse erro Então eu já tô pensando em uma nova moto Pra... Pro próximo, tá ligado? A próxima moto do canal Mas isso vai demorar um pouquinho também, mano Mas fica tranquilo Que vai ter muito vídeo com a nossa 150 ainda, mano Muito, muito vídeo mesmo Porque ela é muito econômica Ela é, mano Show de bola, tá ligado? Então, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, não esquece, mano Deixa seu like Compartilha o vídeo com todo mundo Valeu, falou Uma toquinha Tchau Tchau